Cheguei, galera! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, tá cada vez mais próximo aí do lançamento de Ark Mobile 2. E se tem um cara que pode soltar muitas informações legais sobre Ark Mobile 2, é esse cara aqui, ó. Jordan, é o bigodon. Então, é esse carinha aqui com um bigode muito estiloso que pode nos trazer muitas informações sobre Ark Mobile 2. Isso tudo porque o Jordan, às vezes, anda pela comunidade do Ark Mobile 2 lá pelo Discord. E aí, ele solta muitas informações muito importantes sobre o novo jogo. E com certeza você vai gostar de saber. E nesse vídeo aqui, nós vamos seguir os passos desse bigodão aqui pela comunidade. Agora, nós estamos aqui no Discord oficial do Ark Mobile. E é nesse grupo aqui que esse carinha se esconde. Então, pra isso, vamos procurar pelo nome dele primeiro aqui. E o nome do nosso querido Jordan é esse daqui, ó. Uncle Grove. E eu vou fazer a busca por esse nome aqui. Então, eu consegui encontrar aqui várias listas com o nome dele. Mas, como vocês podem ver, algumas pessoas marcando ele pra obter algumas respostas por algo. E através disso aqui, nós podemos obter muitas informações legais. Então, eu vou nessa primeira questão aqui e vou direto pra mensagem. Agora, já conseguimos ver algumas coisas aqui falado pelo Jordan. E uma das informações legais que nós temos aqui dele mesmo afirmando isso, aqui ele diz que você pode comprar o mapa diretamente ou você pode assinar o PES do Ark, o que vai te dar acesso a todos os mapas enquanto o seu PES estiver ativo. Ou seja, você assinou o PES por um mês, você vai ter acesso a todos os mapas por um mês. E se o seu PES expirar, automaticamente você perde acesso a tudo isso. E aí, pra você ter acesso de novo, você vai ter que assinar de novo. E aqui, mais uma informação legal, hein? Por exemplo, esse carinha aqui perguntou se tem alguma forma de adquirir os novos mapas de forma grátis. E o Jordan responde que não. Esse é um jogo grátis, se você quiser os novos mapas, você vai ter que pagar por isso. Então, nada de conquistar os mapas de forma grátis. Aqui, mais uma mensagem onde o Jordan responde. O carinha aqui já está se antecipando, ele já está falando do mapa Extinction, Onde ele pergunta se o Jordan tem planos de mudar a forma de domar titãs nesse mapa. Porque pode ser um grande problema quem mora em caverna, segundo o carinha aí falou. E o Jordan responde que eles aí não têm planos para fazer mudanças em coisas teóricas. Se for um problema, futuramente isso, eles vão trabalhar em cima. E aqui temos mais uma mensagem do carinha chamado Greek Man. Onde ele pergunta para o Jordan se eles têm planos aí de trazer algumas coisas que estão no Ark Ascendant para o Ark Mobile 2. E aqui o Jordan responde para ele, tá? Ele fala que a única mudança que eles estão trazendo ali do Ark Ascendant para o Ark Evolved de Mobile, É apenas as mudanças da Cryopod. Isso já tínhamos conversado em uns vídeos anteriores aí. O que não deixa muito claro é se eles vão trazer as mudanças que teve atualmente no Ark Ascendant. Por exemplo, no Ark Ascendant, em servidores PVE, não precisa mais da Cryo Freedia para poder soltar a Cryopod. Ainda que no PVP precise ainda dessa Cryo Freedia. E aqui uma informação muito legal. Eu estava curioso para saber como é que iria funcionar no Ark Mobile 2. Esse carinha aqui, ele perguntou sobre os eventos oficiais que acontecem nos servidores hoje atualmente. E ele cita se vai ter aqueles bônus de farm, de doma... Enfim, quem joga Ark de PC conhece muito bem sobre esses eventos. A informação que o Jordan solta aqui é muito animadora. Porque ele afirma que vai ter todos os eventos oficiais que acontecem hoje atualmente no Ark Ascendant, por exemplo. Como eventos de Natal, de Páscoa, evento do Dia dos Namorados. Enfim, ele afirma aqui que vai ter sim todos esses eventos acontecendo no Ark Mobile 2. E também vai ter os bônus de hate, que são aquelas questões de farm que eu acabei de citar para vocês. Agora ele tira mais algumas dúvidas legais aqui. Por exemplo, tinha um carinha aqui como é que funciona as questões de transferir itens entre mapas, né? E ele simplesmente responde aqui que pode transferir tudo que seja normal no PC ou console. Ou seja, tudo que você faz no Ark de PC, transferir entre os mapas, vai ser exatamente igual no Ark Mobile 2. Ah, e essa outra informação aqui é muito legal. Olha só, o carinha aqui, Feng, que se perguntou se é possível ter os chips, né? Que são aqueles mascotes, aquelas criaturas bem pequenininhas que te acompanham, nesse novo Ark Mobile 2. E ele simplesmente confirma que sim, vai ter. Que legal, né? E uma das coisas muito legais aqui que nós queríamos saber. Por exemplo, esse carinha aqui, ele perguntou o que vai estar disponível no beta test. Quais são os mapas que vão estar disponíveis aí no beta test, tá? E ele fala aqui que definitivamente o The Island. E se tudo ocorrer bem, vai ter o Scotiab e também o Aberration, né? Então, vamos torcer para que tudo funcione bem nessa beta e eles possam adicionar todos os três mapas para podermos testar. Ah, e aproveitando para dizer, nós já estamos cadastrados na beta e já temos o convite confirmado para participar dessa beta. Então, fica ligado nesse canal porque eu vou estar testando tudo aqui mesmo. Então, já sabe, né? Segue a gente. E como o jogo é grátis, algumas pessoas fazem algumas perguntas meio que estranhas para o Jordan. Por exemplo, o cara que pergunta se vai ter que pagar para transferir entre mapas, né? Então, ele responde aqui que transferir é totalmente grátis. Você vai precisar apenas ter o mapa comprado aí no seu celular. Então, nada de pagar para transferir ainda bem, né? Aí seria sacanagem. Ah, e aqui mais uma informação legal, olha só. O carinha, ele pergunta sobre o Primal, né? O PES aí, que se você for assinar no ARK, normalmente no ARK Mobile 1, existia servidores que te dava prioridade para você poder entrar em tal servidor, certo? Às vezes dava para adicionar isso aí como opção. Se você tivesse o PES ali, você tinha prioridade para poder entrar na frente de outras pessoas que não tinham esse PES. E aí ele fez essa pergunta para o Jordan que se vai ter essa opção no início, né? E o Jordan que respondeu que não, não vai ter isso pelo menos no lançamento, nesse novo ARK, né? Então, não sei se é uma boa notícia ou se é uma notícia ruim aí para você, né? Mas eu achei legal. Ah, essa daqui é muito boa, hein? É sobre a Beta. Olha só que legal. Esse carinha aqui perguntou se eles possuem alguma data aí para essa Beta sair, né? Porque ele está muito ansioso e ele pretende tirar até férias aí para poder se preparar para esse novo ARK Mobile. E aí o Jordan respondeu aqui que a Beta pode acontecer na próxima semana. Ele respondeu isso ontem, né? Então, na próxima semana pode ser que aconteça o lançamento da nova Beta, né? Mas ele diz ali, né? Que para não ficar se antecipando, criando expectativa até você ser confirmado para estar na nova Beta, né? Como vocês sabem, a nova Beta, vocês têm que se cadastrar e depois vocês vão ter que receber um e-mail para poder participar dessa Beta. Não é todo mundo. E é só para a galera iOS por enquanto. Então, está aí, né? Na próxima semana vai ser em dezembro, não tem jeito. Aqui, para quem pretende jogar em servidores não oficiais, uma informação um pouco triste aí, né? Para a gente. Porque um carinha aqui, ele pergunta, né? Aqui, olha, ele pergunta sobre servidores oficiais, se tem alguma data aí para o lançamento. E o Jordan responde aqui que, infelizmente, não esse ano, né? Então, nada de servidores nesse ano por enquanto. Vai deixar lá para 2025. Ainda bem que está próximo, né? Bom, quer dizer, vamos esperar sair aí em janeiro pelo menos. Essa daqui eu gostei demais, galera. Esse carinha aqui chamado Conan, ele perguntou algo que eu estava muito curioso. E eu tenho certeza que a galera queria saber demais sobre esse daqui. Ele pergunta sobre o HUD aí no jogo, tá? Se ele pode ser modificado, se a gente pode configurar do jeito que quisermos ali, né? Para colocar os botões em qualquer parte do celular. Isso é muito importante para obter uma jogabilidade muito legal. Então, esse Conan aqui, olha, ele fez a pergunta e o Jordan respondeu bem aqui. Ele não deu tantos detalhes, mas ele deixou dito ali que vai haver muitas opções de customização nas configurações no lançamento do jogo. Aqui uma informação que já tínhamos, né? Mas eu vou falar mais uma vez aqui, né? Confirmando com as próprias palavras dele aqui, né? Na mensagem que ele deixou. O cara perguntou aqui o que vai estar disponível ali no lançamento do jogo, né? Ele fala que vai ter o mapa de Agiland, Scoti e ABRES, todos disponíveis no dia do lançamento. Incluindo servidores, né? Ele fala ali que servidores oficiais praticamente, né? Multiplay, né? Que ele fala. É, então isso aí já sabíamos, mas está aí confirmado mais uma vez. E aí mais uma informação aqui. E essa aqui promete ser triste, tá? Esse cara aqui, ele pergunta para o Jordan, né? Se eles estão planejando fazer novos testes em aparelhos Androids e tal. E aí ele pode, e ele pergunta se smartphone com GPU Mali, né? Ou melhor do que essa, como a G57MC2, pode rodar o jogo. Aqui, olha, ele deixa essa mensagem. E aí o Jordan aqui responde nessa mensagem aqui, olha. Os testes estão sendo feitos sempre aqui, tá? No Android. E todos os aparelhos que eles testaram com GPU Mali não rodou o jogo. Cara, não rodou o jogo. Nenhum aparelho que eles testaram, tá? Não sei se foi dois, três, quatro, cinco, sei lá. Não sei quantos, mas, cara, se ele tiver uma equipe grande, né? É possível que lá não tenha pessoas com bastante GPU Mali. Ou talvez não tenha, né? Porque para lá é mais Snapdragon, né? Esse negócio de Mali é só para algumas regiões ali, sei lá. O Brasil tem muito isso. Então, ele fala que nenhum ali que eles testaram, né? É, rodou o jogo, infelizmente. Aí ele diz ali para consultar o FAC, né? Que é para encontrar informações do jogo no lançamento, né? Então, enfim. E ele fala também ali que existem milhares de Androids, né? E é impossível eles testarem em todos e dar um feedback certo ali se o jogo vai funcionar ou não em todas as GPU Mali. Mas ele deixou ali dito, né? Ele frisou que acho que eles testaram, não foi possível rodar o jogo. Aqui uma outra questão que algumas pessoas gostariam de saber. Eu também gostaria muito de saber. E foi respondida aqui pelo Jordan, tá? Esse carinha aqui perguntou se o jogo está melhor do que a versão, né? A versão de Nintendo Switch. E o Jordan responde aqui dizendo que o aparelho top de linha está melhor sim que a versão Nintendo Switch. Outras questões é apenas uma questão de opinião. Então, está aqui, olha. Então, se você tiver um aparelho top aí para rodar o ARC no Épico, com certeza ele vai ter gráficos melhores do que o Nintendo Switch. Isso é uma informação bem legal, hein? Estou curioso para ver pessoalmente. Vai ser muito legal. Outra curiosidade aqui é sobre a questão, a quantidade de membros em uma tribo, né? O carinha pergunta aqui qual é o máximo de membros por tribo ou servidor vai suportar quantos players, né? E aí o Jordan responde aqui, olha, que membros da tribo está ilimitado, né? Ou seja, pode colocar quantos quiserem ali em uma tribo. É até meio louco isso, né? Porque, sei lá, pode desbalancear o jogo. Mas no oficial ele está dizendo que vai ser ilimitado. É claro que em servidores não oficiais você tem a opção para colocar quantos possíveis aí. E provavelmente eles podem aí, né, repensar nessa questão e aí limitar. Enfim, ele só está dizendo aqui que no início vai ser ilimitado aí, né? Membros na tribo. E a quantidade de players por servidores ali, por enquanto, é 50 players. Igual o Arc Mobile 1. E outra curiosidade que a galera tem é sobre as criaturas. E esse cara aqui perguntou se todas as criaturas que estão disponíveis na versão PC até essa data vão estar disponíveis aí no Arc Mobile 2. E o Jordan, ele responde que sim, né? Vai ter sim. Inclusive vai ter a Rinho e o Kasha, né? A Rinho Ognata aí. Legal, essas criaturas são muito esperadas aí pela galera. Essa aqui é uma outra questão que muita gente queria saber, né? Que é sobre a questão do God Console e essa questão de comandos que a gente vai poder fazer dentro do jogo parecido com as versões de console, né? Então, aqui o carinha pergunta que ele diz ali que o God Console ele é pago. Então os comandos vai ter que ser pago também? E aí o Jordan responde aqui embaixo que sim, né? Ele só fala correto. Ou seja, nada de fazer comandos durante o jogo se você não pagar pela versão God Console que, através dela, que vai destravar aí a forma de você poder usar os comandos dentro do jogo. E assim, uma informação, tá? Esses comandos você não vai poder fazer no online, obviamente. Isso aí é mais pra quem joga single player ou talvez pra quem for alugar um servidor, né? Quem for ADM do servidor talvez tenha acesso a esses comandos. Pelo menos eu espero que seja assim, né, Grove Street? Porque senão vai ser bagunçado. O ADM não ter acesso a esses comandos aí. Uma das coisas que nós estamos esperando muito é sobre valores, né? Que não foi dito nada ainda. Não sabemos os valores dos mapas, dos God Consoles. Na verdade, não temos valores de nada ainda. Só sabemos que vai ser pago, né? Algumas coisas. Então, esse cara aqui, ele perguntou aqui se o Jordan tem alguma ideia de quanto irá custar o PES do jogo. E aí, o Jordan aqui, ele respondeu de forma muito hilária aqui que vai custar o preço de um hambúrguer. É isso. Agora, sabe-se lá quanto é que custa um hambúrguer lá pra eles, né? Infelizmente, vamos continuar sem o preço das coisas ainda até o seu lançamento. Ou pelo menos até próximo do seu lançamento. E a pergunta desse carinha aqui chamado Nico é até engraçado, né? Ele pergunta ali se o jogo vai ser um jogo, né, baseado em nuvens ou se vai ser um jogo próprio ali do celular. Ou seja, que você vai baixar, né, pro seu celular. É meio que óbvio essa resposta, mas o Jordan respondeu aqui. O jogo é totalmente baixado, é 100% baixado no seu celular e não existe nada de streaming ou nuvens, né? Ou seja, esquece essa questão aí de jogo em nuvens, que não tem nada a ver. Não sei de onde esse cara viajou esse Nico ali, eu acho que ele, né, tava viajando demais. Mas tá aí respondido pra ele. Aqui tem uma questão que eu sempre disse, né, cara, sobre o Ark Mobile. Por mais que o Ark seja grátis, o Pay to Win ali, né, as questões de venda dentro do jogo, ela não te dá uma vantagem tão grande se comparado com esses jogos Mobile Pay to Win, né? Esses jogos grátis que te dão uma vantagem enorme caso você pague. Eu não tô dizendo que o Ark Mobile não te dava vantagem, mas era pouca e quando dava, era muito fácil você adquirir os itens, né, daquele cara que pagou por algo e você pudesse raidar ele, pegar aqueles itens ou então mesmo aquele carinha pudesse te dar os itens que ele comprou, né, com dinheiro, desbloqueou ali, né, os archetypes. Isso era muito legal no Ark Mobile. E aqui no novo Ark Mobile, o carinha levantou uma questão que dá pra gente ter uma noção, né? Ele fala ali que no dia do seu lançamento, né, no seu primeiro dia, vai ter algumas armas, armaduras disponíveis. Eu acho que ele quis falar como se o jogo fosse te dar alguma recompensa por ter assinado o PES, né, ou comprar do mapa. E aí o Jordan fala aqui que não existe nenhum tipo de armas ou armaduras à venda. Apenas mapas e God consoles ou então, né, uma... ou PES ali pra você assinar, uma assinatura. E aqui mais uma questão bem legal em relação aos gráficos. Esse cara perguntou se vai ter opções gráficas iguais ali, parecidas com a de PC, ou se vai ser parecidas ali com a de consoles, né, que não pode ser modificado os gráficos. E aí, felizmente, ele respondeu aqui, a informação é legal. Ele fala que sim, vai haver várias opções gráficas, até porque eles têm que dar suporte aí a aparelhos que não é tão sofisticado, né, não são os tops de linhas, aparelhos mais básicos. Então, sim, vai dar pra mudar os gráficos. Provavelmente vai ser parecido ali com a versão de PC, né, que você pode mudar entre baixo, médio, alto e épico. Sempre foi assim em todos os arcs e acredito que vai ser assim também. E agora uma questão bem legal que eu já sabia, é claro, né, eles já informaram que vai ter suporte sim a controle. Mas esse cara perguntou aqui que como é que vai ser a transferência, né, ele pergunta de novo sobre a questão de transferência entre servidores, se vai ser grátis, isso aí a gente já respondeu anteriormente ali. Mas ele pergunta e sobre suporte a controle, se tá tudo ok, né. E aí o Jordan aqui responde bem aqui, né, mais uma vez ele fala que a transferência é grátis e o suporte a controle está perfeito, está bom, né. E ele diz ali que tá jogando perfeitamente com o controle de Xbox. Poxa, isso é muito legal e eu tô curioso pra saber, porque eu gosto de jogar no controle. E com certeza eu vou trazer um vídeo aqui mostrando pra vocês jogando no controle. Agora essa informação aqui é sobre domas, né, a questão de kibo. O cara, ele pergunta ali, né, sobre as kibo, se elas vão ter uma semelhança com o arco de PC, né, que tem a kibo simples, básica, extraordinária, ou se vai ser parecido com o do arco mobile, né. Então ele responde aqui que a kibo vai ser normal como uma versão de PC e console. E agora temos uma questão aqui sobre o lançamento do jogo. Até onde sabemos é em dezembro, foi o que eles falaram e nada mais, né. E esse cara aqui, ele pergunta se tem alguma estimativa ali do lançamento, né, do jogo, né. E aí o Jordan responde aqui embaixo que antes do Natal, apenas isso. Então, só sabemos isso, antes do Natal. Até dia 25, quer dizer, até dia 24 é pra sair aí o arco mobile 2. Essa aqui é muito legal também, olha só. Esse cara aqui perguntou que se vai haver alguma loja pra poder adquirir as novas chaves. Pra quem não sabe, né, a nova moeda no arco mobile 2 não vai ser mais Amber, vai ser chaves, né, chamado Kiss. E a resposta dele é legal, porque ele fala que não tem loja dentro do jogo. Olha que bacana, né, pode ser algo muito positivo aí pro jogo, né. Ah, essa questão aqui eu recebo algumas mensagens sobre isso aqui sempre. Algumas pessoas perguntando sobre a questão de compatibilidade com o emulador. E esse cara aqui fez a pergunta, né, ele perguntou se o jogo vai ter suporte a emuladores, né. Que ele pessoalmente adora jogar no emulador, prefere jogar no emulador. Essa questão não tem nada a ver com, né, o desenvolvedor, a plataforma aqui em si, com o arco em si, né. Isso depende mais do próprio desenvolvedor do emulador. Ele que tem que trabalhar em cima. Por exemplo, o arco mobile 1, eles, né, a Grove Street não deu suporte ao emulador. Isso aí foi os caras que criaram, né, os caras que criaram o emulador, que foram lá trabalhar em cima e deram suporte pra rodar o jogo. Então, ele fala aqui, que o Jordan responde ele, né, que nós não oferecemos suporte oficial ao emulador. Obviamente que eles poderiam sim dar um suporte, né, ou seja, seria muito melhor jogos como PUBG e outros jogos aí mobile. Tem suporte nativo a emuladores, tá, então é muito melhor, que já vem, né, compatível. Mas ele diz ali que oficialmente não tem suporte a emuladores. Se você quiser jogar arco, tem duas versões aí para PC, né, basta escolher pra você poder jogar. E tem também ali pra você jogar em nuvens. É, galera, nem tudo que o Jordan fala é coisas legais, né. Por exemplo, aqui tem uma informação que pode abalar muita gente, tá. Esse carinha aqui, né, lhe pergunta sobre as questões, como é que vai ser a questão com o Ragnarok, se ele vai ser grátis, como funciona exatamente em outras plataformas, porque o Ragnarok é grátis. Então, o Jordan aqui responde pra ele, né, ele fala ali que o mapa vai ser pago, né, e que o único mapa que vai ser grátis é o The Island. E qualquer outro mapa que for lançado, né, também vai ser pago, gente. Então, pelo que ele afirma aqui, realmente vamos ter apenas um mapa grátis, que é o The Island. Nada de mapa grátis aqui pra gente, né. Pelo menos o The Island vai dar pra quebrar o galho no início. Você vai ter que guardar dinheiro aí pra poder jogar em outros mapas. Esse carinha aqui chamado Kappa perguntou se o jogo vai ser compatível com o Android 12. E o Jordan respondeu que sim. Isso é uma informação muito importante pra galera. Bom, é isso aí, galera. Essas aí foram as informações que eu consegui ali pegar na comunidade do Discord ali do Arc Mobile. O Jordan soltou muitas informações legais, tirou dúvidas minhas mesmo ali que eu tinha. Algumas são bem legais, outras nem tanto, mas nós vamos ter que aguardar esse lançamento. Lembrando que ele mesmo falou que a beta pode sair daqui a uma semana, né. Isso vai dar lá pra dezembro. Então, está muito próximo. E mais uma vez eu quero dizer pra vocês que estamos aguardando. Já somos ali selecionados, já está confirmado que eu estou confirmado pra testar a nova beta. Então, obviamente que eu estarei por aqui trazendo informações pra vocês com vídeos ou lives ou os dois. Enfim, nós vamos trazer muita coisa aqui. E se você tiver dúvidas sobre alguma coisa, vai comentando que aí eu vou lendo. E posso tentar trazer pra vocês aqui um vídeo explicando sobre isso, tirando essas dúvidas, tá. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho